E aí pessoal, beleza? Hoje vou trazer a continuação de uma série que fez muito sucesso em jogos estilo Brigas de Rua Vou trazer hoje Final Fight, só que é claro, hoje vai ser a segunda edição desse super clássico Eu vou só resumir um pouquinho a história pra gente dar sequência, certo? O que aconteceu? No primeiro Final Fight, a filha do Mike Hagar foi sequestrada, no caso a Jéssica, que é a namorada do Cody Então o que acontece? O Hagar, juntamente com o Cody e com o Guy, ou Gui, eles se juntaram para resgatar a sua filha Fizeram isso, enfrentaram a gangue, que é a Mad Gear, e aí conseguiram resgatar sua filha Só que a gangue elegeu um novo líder, e aí esse novo líder ordenou para que os Capangas sequestrassem agora a noiva do Guy, ou Gui, e também o seu sogro E que é o mestre do Guy também, então eles foram sequestrados E aí, o que acontece? A Maki, que é a irmã da garota que foi sequestrada, e também filha do mestre do Guy, né? Ligou para o Mike Hagar Como ela sabia que ele já tem experiência sobre esse tipo de situação, ela ligou e falou o que aconteceu Olha, eu estou com um problema, aconteceu isso, meu pai foi sequestrado, e a minha irmã também E eu queria saber o que eu poderia fazer, se você pode contar com a sua ajuda, enfim Ela sabe que ele tem experiência, que ele já fez combates desse tipo E é claro que ele se colocou à disposição para ajudar E nessa empreitada também veio quem? O Carlos, que é um novo personagem para somar, para então eles resgatarem os dois prisioneiros Pessoal, resumidamente, essa é a história do Final Fight 2 E eu espero que a gente consiga fazer uma jogatina bacana aqui do início até o fim Beleza? Então, vamos lá Vamos iniciar aqui Start Vamos para Option e Start Beleza? Aqui no Option nós temos a dificuldade do jogo Começa como normal, você pode jogar normal Pode jogar no Hard Expert, que é super difícil E temos o Fácil Pessoal, o jogo não é extremamente difícil, tá? Então, eu vou colocar no Expert para a gente ter um desafio maior Porque daí vai ficar complicado, se eu bobear não zero no Expert Então, para dar uma apimentadinha nele, certo? E eu vou colocar no Extra Joy aqui, o A Que esse aqui é o A, o botão que você aperta os dois juntos para escapar dos adversários quando eles se cercarem Para ficar um botão só, certo? Ou os dois juntos ou o A Então, eu coloquei aqui A Start E Start, beleza? Então, aqui resumindo Final Fight 2, Start E vamos iniciar Start Opa, tanto Start, né? E Start, de novo Pronto, aqui temos os personagens São três Nós temos o clássico Mike Hagar Prefeito de Metro City, né? Nós temos a Mack, que é a personagem nova que foi... É... Apareceu no game Que é a irmã da garota e filha do... E filha do... Do rapaz e do senhor que foi sequestrado, né? E temos o Carlos Então, são os personagens que nós temos aqui Eu vou jogar com o Mike Hagar Porque ele... Eu gosto dele, né? Ele é bem tradicional E eu vou jogar com ele Ele também é muito forte Então, bora com o Mike Hagar Aqui nós vamos começar em Hong Kong Justamente meio dia Hora de almoço Então, vamos para frente, ó Já vou começar já definindo A força do Hagar E eu vou mostrar um pouquinho aqui do jogo Pera aí, ó Deixa eu mostrar os golpes Pera aí Primeiro, bem básico, gente Botão de pulo Botão de soco Botão de especial eu coloquei aqui Ou então os dois juntos É por isso que eu coloquei Porque um botão e dois juntos é complicado, ó Os dois juntos Ou aqui Pulo e voador Se quiser Segurando para baixo E dando, ó Pulando, segurando para baixo E dá essa peitada Só isso Os comandos são esses Básicos O restante é no soco E segurando para baixo Para jogar para trás, ó Quer ver? Ai Ó, eu soquei segurando para baixo Para jogar o cara É igual Final Fight 1 Você soca segurando para baixo E ele joga o adversário para trás Olha, eu acho que ele leva uma bicuda O cara acha que é Copa do Mundo, né? Quer já estrear o Arragar com um chutão, meu? Deixa ele vir Calma aí Ó, peitada nele Chegando, acabou na festa Enquanto a chulinha almoça lá atrás Meio-dia, né? Hora de almoço Ela almoça lá atrás E a gente briga aqui, ó Com os adversários Olha a chulinha aqui atrás, ó Uhul Pera aí Deixa eu só acertar esses caras Jogar em cima do outro ali, ó Esse cara gosta de abraçar, gente, ó O bracinho carinhoso dele Não é muito bom, não Aí Aí Ó, se eu for segurando para baixo Ah, já morreu Isso aqui é o que? Life? É, life É, prepara depois Se eu tivesse certeza Jogando para trás, ó Segundo para trás Esse cara que eu acabei de jogar Ate de roxo É o pior inimigo para mim Que tem no jogo Um dos piores Porque ele fica te cercando Pelão giratório, ó Ele fica te cercando, cara Ele empata suas costas E ele quebra toda a sua sequência, entendeu? Você quer fazer uma sequência Para encurralar os adversários? Não quero não Isso aqui, ó E esse aqui, ó Ele te atrapalha demais Jogar ele todo mundo do mesmo lado Ele é muito chato E ele é rápido Isso que é o problema Todos vão por trás Mas aquele ali é muito rápido Nossa, cara Dois chutes, hein? Bem na boca do estômago Do Hagar Esse aqui, ó Ah, eu peguei essa arma Não queria pegar, não, ó Mas peguei sem querer Toma aí Ó, ele já vai para trás, tá vendo? Ele é muito chato Muito chato, cara Sem querer eu peguei a arma Não queria, mas tudo bem Um, dois, pula e pilão, ó Pou Já era Vambora Não tem nada escondido aqui No cenário, não Sempre os jogos tem muitos itens escondidos Então eu vou ficar de olho nisso aí Ah, já era Espera aí Estou falando Ah, já era? Daqui a pouco eu não vou ter essa Tranquilidade, não Toma aí Então esse cara aqui, ó Esse é chato, cara Esse é difícil Cara complicado Pronto Vamos descer agora aqui Para frente primeiro, né? Quebra, meu Ah, não quero não Não gosto desses itens aqui, ó O ideal é tentar colocar tudo Do mesmo lado, ó Ele já quer vir para trás Esse Elias aqui Ele é muito chato Vem Pronto Agora vamos descer, né? Ó, eu ganhei uma vidinha pela pontuação Feito um barulhinho Deixa eu ver aqui Agora que eu ralei, ó Vem Pronto, já era Vamos descer Calma aí Estou socando Me coçando aqui, cara Pera aí Tem que coçar Pronto, agora sim Vem cá Pronto, já era Ainda tem mais uma Pronto Cabeçadinha Vambora Aqui Um, dois Joga pra... Ah, acertei Pensei que a gente ia errado Vamos então Ixi Aquele cara com o negócio na mão ali É perigoso Esse aqui, ó Esse cara é perigoso Ele é perigosíssimo Só que aqui ele vem bem fraquinho Porque é só pra demonstrar que ele é, né? Depois nas outras fases, gente Quando vem três deles Ao mesmo tempo É bem tenso Muito tenso Tira muito life E eles... Olha aí Se esses carinhas surpreendem a gente Imagina ele Ele é muito surpreendente Aquele cara lá Tira muita vida Muito life da gente Dá muita raiva Vamos lá Aqui tem um frango, né? É Vou ali... Pera aí Vou tentar agarrar esse cara É meio arriscado Mas vou tentar Porque ele gosta de abraçar a gente Isso aqui, ó Vamos ver se consigo Beleza Peguei um abraço Olha aí Bom Não foi dito porque tinha life ali, né? Eu me arrisquei Vambora Quem mais que eu tenho aqui? Ixi Ixi, já comecei Joga pra cá Todo mundo Porque essa mulher pula E é chato O pulo dela, ó Bom, já era Ela Que ela é bem complicada Ih, esse cara aqui, ó Vou jogar pra cima desse Calma aí Só pra me esquematizar aqui Pra ele Ah, gente O que é isso? Eu tô apanhando demais, ó Calma aí Poxa, meu Toma, peitada Radinho Que ponto, né? Tem mais gente? Tem Com certeza, né? Ah, não Vou me arriscar, cara Pegar esse cara Esse cara não dá pra você arriscar Pegar ele Ele é o rei do abraço Poxa É o rei do abraço, meu De novo, meu Fica assim agora, né? Poxa, eu vou morrer na primeira fase, cara Olha o rei do abraço É do drible, né? Rei do abraço e do drible, meu Eu não gosto desse bastão Como é que joga? Não dá pra jogar, cara? Não acredito, cara Que eu não vou conseguir jogar Esse bastão agora Puxa, eu vou perder um tempo Olha aí O tanto que tira, meu Parece desopor Esse negócio, cara Puxa, esse negócio é desopor, cara Não é de madeira Ah, não Fala sério Olha aí Poxa, agora não tem life Ah, não Vou perder uma vida Por causa desse negócio Que eu peguei Não era pra ter pego Esse bastão, cara Vai pular Nossa, essa arma aqui Eu não posso nem tomar soco Pra perder ele Porque eu tô com a life pequena, né? Nossa, agora eu vou ter que ficar jogando assim, cara Puxa Puxa Calma aí Tenho que dar paciência agora, meu Olha, ele subiu Calma aí Só um pouquinho Ah, já Começou agora Agora que eu não posso me coçar Começa a ver isso aqui Olha, ele demora Que dá, cara Que essa arma Esse bastão de isopor Olha, ele pulou Bora Tem um Andor ainda, cara Ui Olha o tempo que eu tô demorando aqui, cara Só por causa desse bastão de isopor Ah, não tem como pegar ele Até agora eu vou fazer assim, né? Olha, eu errei aqui Olha o tempo que eu tô demorando pra matar o primeiro boss, cara Só porque eu peguei esse bastão de isopor Cadê ele? Cara, meia hora eu vou matar o primeiro chefe, meu Nunca mais pego Nunca mais pego esse aqui, ó Cadê ele? Olha ainda Ai, ai, ai Poxa Nossa, olha Olha Não, essa foi Nunca mais pego esse bastão Nunca mais Porque é muito lento, meu Tira pouco life do adversário Então a gente vai viajar por vários países, né? Nós saímos então de Hong Kong E agora vamos para a França Cinco horas Então já viajamos e viemos pra cá São os locais onde vamos encontrar Os adversários que Sequestraram os dois, né? Tanto a filha Aquele é a noiva do Guy, o Gui, né? E o seu sogro também Calma aí Nossa, já começou já Vindo a galera da pesada aqui, ó Andorik, você sabe como que é, né? Todo mundo conhece esse Personagem clássico aqui Calma aí, calma aí, calma aí Não vou brincar não, cara Esse aqui, o rei do abraço Não dá não, cara O rei do abraço Ai, ai Fogo Pronto Vambora O cara que vem por trás, ó Tá vendo? Ah, não Uh, meu amigo Calma aí, calma aí, calma aí Vou na mãe, porque Essa mulher aqui, cara Ela é muito chata No pulo que ela dá Então vou fazer isso aqui Só por causa dela Agora sim A gente vai brigar Só que esse cara Quer vir por trás, bicho É por isso que eu falei Ele é um dos mais chatos Que tem no jogo, meu Vem só por trás Só por trás que ele vem Vamos na manhãzinha, gente Eu vou correndo não, cara Eu vou bem devagar também Só porque Tá no Expert, né No Expert não é tão fácil o jogo assim Se bobear o cara dança Pelo menos eu, né Nossa, Andor E o cara junto lá com ele Calma aí Vamos lá Vamos com calma Calma Vamos com muita paciência, gente Porque eu não quero Pôr o BF aqui, não Levanta Tá Vou ter que fazer isso aqui, cara Porque tá difícil Agora Agora eu pego no suco Pronto Vem, meu Olha, quase que eu Deixa pra lá, né Opa Calma aí Olha o cara do abraço de novo Esse cara Ele adora abraçar, meu O abração dele é Muito perigoso Ah, não, não Calma, calma, calma Quando vem esses caras aqui, meu amigo Eu tenho que fazer isso aqui, ó Aff Calma aí Beleza Vou guardar aqui Ixi Essas aqui São complicadas Calma aí Calma aí Pegando pilãozinho logo Vou jogar ele pra trás agora Pronto Jogar todo mundo do mesmo lado Fica melhor O que tem aqui Não tem nada Olha aí O que eu falei, ó O cara que gosta de jogar a gente pra trás Não, joguei pra lado errado, ó O cara do abraço Pera aí Vem, meu Uh, cara do choque Agora Beleza Vamos lá Nossa, olha isso Nossa, dois andores Calma aí Calma aí Calma, 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 calma Pera aí, gente Calma, 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 calma A vez que ele pega você Quando você termina de dar o soco Num Ele já emenda Aí, ó Ui Que sorte, tá vendo? É isso que eu ia falar Ele emenda Você dá o soco Na hora que ele se desarma Ele vai te dar uma peitada, meu É muito complicado Esse Andorio Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Esse Andorio Ia ser melhor, né Defende demais, ó Deixa eu quebrar a defesa dele já já E agora Ixi Cuidado com essa Mary aqui, ó Perigosíssima Vem O cara aqui veio por trás Pronto, vamos lá Uma galerinha aqui, ó Eu tô indo devagar Porque Às vezes a gente acha Que o cara não vai acertar nós Que ele vem devagarzinho Ele vai te dar um soco Te prende, entendeu? Tá complicado Olha aí Aqui tem que tomar cuidado Calma aí Deixa eu voltar pra cá, bicho Joguei em cima dele Não joguei Calma, calma O que é isso? Frango, legal Vou deixar ele guardado Se eu precisar eu pego Nossa, peraí Nossa Calma, deixa eu me encostar de novo Nossa senhora Toda vez que eu não posso Fica dando Isso aí Pronto, pilãozinho Ah, vou ter que pegar o frango Ah, tá Peraí Tá, fui pegar o frango Achei meu life E agora É o boss, né É o mestre Cuidado com ele aqui Peraí O problema são os capangas Gente O problema são os capangas Isso aqui Isso aqui pega Eu vou dar o braço aqui Ai Ó Esse cara é muito chato Meu Nossa Nossa Gente Não era pra ter feito isso Mas tudo bem Não para de vir Cara É a mulher É a mulher que é o problema ali Gente Ó Aquela pula Toquei no liminário primeiro Depois eu Agora sim Vamos montar Não vai riscar muito não Vou ficar assim mesmo Vamos na manha Sem pressa Vou jogar ele aqui Segurei pra cima Ou pra baixo ou pra cima Que joga, tá Tanto faz Pra baixo ou pra cima Beleza Pronto Vencemos Nossa Difícil Muito tenso Parece que é fácil Olhando Mas não é não Porque tá no expert Entendeu E no expert Ele é bem mais complicado Vamos lá Quebrar o bônus aqui Tá Pegar aqui o bastãozinho Pronto Passamos aqui O estágio de bônus Esse aqui é tranquilo O difícil é o outro Tem o outro que é bem complicado Tem uns Tambores Que fica saindo fogo Ali é mais complicado Então vamos para outro País Estamos na Holanda Essa fase aqui É muito complicadinha Vou jogar todo mundo Pra cá logo Deixa eles pisarem Na bomba sozinho Tá Tem Ixi Vou com calma Eu não vou com pressa não Gente Eu vou bem devagar Porque O jogo é muito difícil Sabe Assim nessa dificuldade aqui Olha Já tá começando já O jogo vai começar A ficar difícil Agora mesmo Bem difícil Não é pouco não Olha Tô falando Vou ter que rodar o braço Porque senão Joga pra cima dele Isso Calma Calma Quantas pessoas tem ali Só o Andor Só Cara Você que eu me arrisco Tô pensando Aqui se eu me arrisco Vou ver se eu me arrisco Peraí Não Não vou me arriscar não Deixa assim mesmo Tá bom Não vou me arriscar não Eu sei que mata mais rápido Mas eu não vou me arriscar não O que que é se arriscar É você dar dois socos nele E você depois da cabeçada E dar o pilão Tira muito life Entendeu Mas eu não vou mais arriscar não Gente Eu vou fazer uma jogatina Jogati Jogatina Na defensiva mesmo Tá Eu vou na defensiva Não vou jogar na agressividade não Meu propósito é zerar o game Só zerar Não é fazer Uma jogatina Excepcional E sim zerar o game Né No Expert É esse o propósito Então pra eu fazer isso Com uma certa tranquilidade Eu não posso me expor muito ao risco E agora Onde é que vem Ai 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 Cara Vem cá Vem cá Vem cá Isso Todos do mesmo lado Isso aí Calma 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 Será que eles vão cair no fogo Se alguém aqui Vão Vocês vão cair Pera aí Só mais um ali Só um pouquinho Vambora Nossa gente Eu vou falar uma coisa Eu não pulei pra aquele lado Ó Já vou perder uma vida aqui Só por causa desse cara aqui O cara chegou já arrepiando Meu Olha meu life Quando é que saiu Cara Um golpe Cara Um golpe E outro Que vai vir por trás Ainda O cara só vem por trás Bicho Ah não Vai Isso Poxa cara Calma Poxa Não vem life Não é Preciso de um life Só um life Calma 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 Beleza Calma 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 Não, cara. Esses caras aqui São sem noções Sem noção aqueles caras ali do choque Sem noção Cara, não tem um lifezinho aqui, meu Precisou de um, pelo menos um Só um lifezinho Aqui, deve ter Ah, não A madeira de isopor E agora? Nossa, olha a galera Nossa, não tem condições, cara Ela pula Olha aí Não, cara Vai começar pela ação, meu Caramba, olha o meu life como é que já tá, meu Ela me matou Ainda tirou quase a metade do life, meu Tive que largar o cara ali, meu Porque Vai! Joga ele pra cima Tá louco, meu Meu amigo Muita apelação É como eu falei Ah, tá com oito vidas, sete vidas É muito rápido Pra morrer aqui, meu E o cara quer vir por trás Toda hora Life, quer ver? É É, nem eu falei muita diferença Enxuei um pouquinho Olha que tem aqui Olha isso, cara Eu errei Nossa, não para de ver Andorin, gente Vou jogar devagar, gente Não tem como jogar rápido aqui Porque Se eu estivesse no normal É diferente Eu até risco dar dois socos E duas cabeçadas nele E dar o pilão Quando dá um, claro, né Dois não dá, não Mas no No expert Não dá Eu não consigo, pelo menos, né Eu prefiro ir na Na paciência Até posso conseguir Mas eu acho que eu me exponho demais ao risco Eu prefiro não me expor ao risco Prefiro ficar assim, ó Devagar E conseguir chegar no meu objetivo, né Então esse É por isso que eu tô indo assim, ó Devagarzinho E mesmo assim Devagar, cara Os caras me pegaram O problema é esse, cara Esse aqui do bastão E não para Olha Como é que ela me acertou, meu Como é que esse cara Me acertou Poxa, meu Ah, fala sério, meu Life Por favor, life Ah, uma chave de fenda, cara Não sai pra nada Não Nossa, gente Ah, não Esse cara do choque Puxa vida, meu Como esse cara É difícil Olha o tanto de life Que ele me arrancou Não Não, cara Vou no mesmo esquema Não vou tentar Ser apressado Vou fazer assim, cara Não quero nem saber Tá louco, meu Agora vai chegar O cara Lá da cadeia Olha Tem dois aqui Tava encarnado Ah, não Cara Olha isso Por trás Nossa Agora começou Começou a guerra de fogo Joga pra cá Vai, vai Isso aqui, ó Esse aqui que eu gosto de fazer Mas eu acho arriscado Eu acho, pelo menos, né Nossa Agora eu posso Ah, não Cara, cara, cara Como é que essa mulher Apareceu do nada, meu Cara, a voadora Desse cara aqui é muito O cara do fogo Ainda vem, meu Ah, não Tá vendo, cara Olha lá Doas voadoras dele Mata Como é que ele me acertou, meu Não 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 tô acreditando, cara Que esse bicho me acertou de novo Não Não, cara Como é que Como é que ele tá me acertando Eu tô indo atrás dele É um acete É esse Ele tá me acertando, cara Vou assim, ó Não, cara Cara, eu perdi uma vida De graça aqui, bicho Ó Uma vida de graça, meu Toma, Zabá Poxa, meu Braçada rodada Cara, eu perdi uma vida De graça De graça De graça De graça De graça Ai, ai Aqui tá uma vidinha, né Aqui, ó Por que que você vem por trás, meu Cara, que cara Idiota Joguei pro lado errado, ó Tchau Esse cara tem que ir embora Logo daqui, meu Olha o que chegou aqui Ela Ela é complicada Ela é complicada O cara escapou, meu Ah, é ela de novo, cara Não, peraí Eu vou fugir Porque ela é difícil Ela pula do nada, cara É agarra a gente Agarra não Ataca do nada, assim Olha aqui Tem Calma aí, calma aí Calma aí Já vai tomar Pro outro lado Agora só esse Bobo aqui Que fica vivendo por trás, meu Que cara chato, meu Como é que consegue ser tão chato assim, meu Tive sorte Aqui é canto Vai dar pra prensar Não sei Ah, dá pra prensar aqui, né Ah, beleza Então só fica assim Vou tentar fazer um negócio nele Ah, não vai dar Agora ele tá prensado Tentar dar duas cabeçadas e pilão Mas vai assim mesmo Vamos lá Pra cima do trem Caralho, aqui tem que ir devagar, gente Ah, ele começou assim, ó Vou dar o braço logo Não, cara Eu joguei em cima desse Bicho, meu Ah, joguei de novo Agora acertou Não era bagarra esse cara Quase que eu levo um choque de novo Será que eu arrisco, gente? É que demora muito, cara Demora demais Pra ficar brigando com ele assim, ó Eu queria logo dar duas cabeças do pilão Mas tô com medo de ele me agarrar Olha aí Tá assim mesmo Pronto, é Vamos tentar garantir pelo menos a sobrevivência, né Não vou chamar muita tela Porque ele vai ver uma galera com esse cara Esse cara é chato pra caramba Pronto, vambora Agora vem quem? Nossa Olha, eu falei que o cara é chato Mas ainda Veio Uma turma da pesada aqui Ah, eu vacilei, cara Demorei Eu demorei pra jogar esse cara Nossa, gente Que isso, meu Olha isso Outro Nossa, dois Não, não Ele pegou Ele roubou minha voadora, cara O jogo apelou O jogo apelou comigo Calma, calma, calma Calma, peraí, peraí Peraí, peraí Vamos devagar Tem live daqui a pouco Quase que eu morri, cara Por causa de Que ele mata rápido Ah, peraí Só um pouquinho Ah, ainda tem mais fase aqui, cara Não acabou não Eu pensei que já era o life Vixi, é que vou perder outra vida Não tem como Tem mais gente ainda Nossa Fui falando errado, meu Que isso, meu Cara do fogo Ah, não O cara Jogou fogo em cima de mim, cara Em cima do frango Que isso, meu Poxa, em cima do frango O cara Jogou o life O negócio em cima de mim, meu Poxa, que palhaçada Palhaçada Vai ser agora Que eu vi um palhaço aqui Ó, quer ver, ó Vou ter que pegar agora Que não vai fazer diferença Olha, cara Um frango, meu Eu ganhei uma vida Por causa do ponto Não era vida, não Ali era frango Agora o Felipe, cara Felipe é chato Cara, eu vou matar na mão Esse bicho também, ó Porque ele pega a gente Do nada, às vezes, cara E dá uma rasteira Que Sei lá, cara A rasteira desse cara aqui É muito mentirosa Eu tô fazendo por causa Dos capangas, meu Porque os capangas Que atrapalham Ó, ó quem veio aqui O cara que só pega por trás Não, peraí Ah, cara Que mentira, meu Cara, que mentira O cara me segurou Poxa Caramba, meu Esse bônus aqui é difícil, ó Ah, eu errei ali no final Eu errei no final Mas tá bom Itália Aqui tem um monte de coisa Escondida atrás Das pilastras Aqui, ó Peraí Aqui, ó Dinheiro Ah, eu tô esperando os inimigos Até ver Já vi que tem o carinha ali, ó Ah, não, cara Já no começo, assim O problema é essa mulher, cara Fica pulando O problema é essa mulher, cara Esse aqui é o que eu posso fazer, ó Mas como eu tô tentando gravar Pra zerar, né Eu não tô me arriscando Fazer muito isso aqui, não Um, dois Pega a cabeçada E dá um pilão giratório Um, dois Pam, pam Pum Eles têm muita resistência O life deles é muito grande Porque tem coisa Quer ver? Aí É Não sei o que que é isso Ele é pro lado errado Cara Como é que você me dá uma bicuda? O cara vem só por trás, meu Dá muita raiva desse cara, meu Vem lutar, meu Fica só fugindo Life O que tem aqui? E aí? Uau Calma aí, calma aí Que fica longe Que essas aqui são complicadas Quando elas começam a pular O problema é quando elas pulam, cara Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, todo mundo Olha, fui inventar Ó O cara que enfeita Se dá mal, tá vendo? O cara que se enfeita Tava tudo certo Fui inventar Quase que eu me arrebento ali Vem, meu Cara Os bichos ficam demorando Se justamente pra gente ir pra cima Pra eles baterem Tem nada escondido aqui, não Nossa Aqui tem que tomar cuidado Não, não pula, não Era que é o problema Não pula Isso Pronto Ai, ai, ai Tá difícil aqui, ó Aqui, invencibilidade Rapidinho Acabou o tempo Calma aí Pera aí, pera aí, pera aí Tem mais Olha, falei que tem mais? Não, cara Não, cara Não dá tempo, cara É muito rápida Cadê? Cadê? Tem mais Tem mais Escondido aqui Não sei Acho que não tem não Não, só ele a galera Será bom jogar isso pro canto Aqui, né Mas como que eu vou fazer isso? Agora Seja bem-vindo Nossa Nossa Mais Vamos lá Agora Vamos enfrentar o Rolento Ai Caramba Rolento Cara Por que ela faz isso? Meu Ah, não Peguei essa porcaria De novo Não, cara Peguei essa porcaria Filho da mãe, cara Fica só por trás Eu vou lento agora Ai, ai, ai O Rolento é fogo, meu Cara Eu dei Eu dei um negócio nele, ó Eu dei Eu dei Como é que ele me acerta? Cara Isso que eu queria entender Até hoje Tem que ficar na voadorinha fraca Que não tira quase nada, meu Tira quase nada Isso aqui, cara Cara Cara, esse bicho é muito apelão Pode isso não, Rolento Vem lutar, meu Ai, meu Ele é fogo Tch Como é? Vai começar a jogar as bombinhas Agora Não, cara Por favor Pula, cara Me matou, cara Tchau 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 Caramba, gente O que é isso? Cara O Rolento é muito complicado Tá louco Última fase agora Cara Essa fase é muito difícil E muito longa Cara Me deu um soco Não sei como Mas tudo bem Tch Tch Como é que esse cara Me acertou, meu Tch! Olha isso, cara. Poxa, foi na sorte que eu acertei essa mulher. Deixa ele vir aqui. Nossa, cara. Aqui é complicado, ó. Deixa eu ir pra trás porque essas... Tô falando, cara? Tô falando? Ufa! Não, cara. Cadê ele? Cadê ele? Peraí. Cara, fica aqui, ó. Vou ficar assim, cara. Não quero nem saber. Última fase, mano? Só mais um pouquinho já era. Só mais um pouquinho. Pronto. Ai, que tensão, cara É no Expert, como eu falei O cara não pode bobear, não Nossa Cara, o problema é essa Porcaria desse cara Que corre por trás, ele me atrapalhou Esse aqui, ó Ele quer muito fogo, meu Nossa, isso aqui foi Na sorte Como é que esse cara Me pegou, bicho Como é que esse cara me acertou, meu Eu não consigo acreditar nisso Tch Tch O cara fica brincando, meu De pega-pega, meu Cara, eu perdi uma vida de besteira Aqui, cara E pode fazer muita falta Poxa Ah não Peraí Não, cara Como é que pode, meu Cara, ela não foi eliminada ainda, meu Eu não acredito nisso, cara Esse abraço da mamãe dele, cara Vai na covardia, cara Quero nem saber Os caras estavam pelando Life, gente Eu peguei na hora errada, cara Não era porque eu pegasse a life aquela hora Não era Vacilei, ó Tem uma vidinha bem aqui, ó Deixa eu pegar essa vidinha logo Não é vida não, né Mas tem vida por aqui Eu tenho quase certeza Como é que eles me acertaram, meu Eles tão me acertando muito fácil Tô preocupado, cara Tô acertando com muita facilidade Não, cara Muita facilidade me acertando, meu Tá louco? Meu amigo Não dá pra acreditar nisso Não dá, cara Ah, olha quem veio Nossa, gente Ai, vida Peguei Caramba, gente Eu peguei o fogo na hora errada Morri duas vezes aqui, meu E o cara vai pra trás, bicho Ele sabe que vai Ai, 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 gente Olha, olha quem tá aqui em cima, cara Eu não tô entendendo porque esses caras tão me acertando Tá muito difícil, cara Esse cara, meu Esse cara aqui, ó Esse cara é o pior de todos Ai, ele atrapalha todo esquema da gente, meu Esse cara aqui vai pelas costas É o pior, meu Esse bicho aqui, cara Da chave de fenda Não tem condições Olha aí Ele atrapalha Eu tô meio peitado por causa dele, ó Joga pra cima deles Ah, ele já foi pra trás de novo, ó Olha lá O cara só fica nas costas, meu Joguei pro lado errado Joguei de novo É muita Que você é vergonhice Com um cidadão, cara Joguei de novo Cara, que demora, meu É que eu tô matando também assim Na paciência, né Com medo de morrer mais Ah, não, gente Por favor Como é que pode isso, meu Não, cara Não é possível, cara Que essas mulheres apareceram aqui, bicho Não 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 tá acreditando Vem, 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 levanta Caramba, gente Nossa, cara Aqui tem que ter muita paciência Pra fazer isso aqui, ó Nossa Então, mais um Carta de frango Ai, meu braço Nossa Esse jogo tá acabando comigo Tem que ter frango aqui, gente Comida, por favor Ai, hungry Hungry, hungry, hungry Geladeira fazia Olha o que eu fiz, cara Por que vocês fazem isso, meu Cara, opções piores, meu GASP Ah! Se inscreva no canal. Nossa, cara. Mamãe chegou. Bracinho da mamãe. Cara, o cara quer imitar outro agora, é? Vim por trás? Vim por trás? Tchau, tchau. Olha isso, cara. Nossa, que velocidade. Eu acho impressionante esse cara passar assim, tranquilo, sem pagar... Não entendo. Olha só isso, cara. Meu amigo. Vai, vai, vai. Joga. Espera aí. Não entendo. Ah, fala sério. Não entendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, meu. Vem lutar, cara. Não fica só... Ai, não. Não tem vida escondida aqui, gente? Não sei. Tem, não. Ah, meu. O cara vem seguindo lá de trás, meu. Uma carreirão. Cara, esse bicho é muito rápido, meu. Não tem life aqui, não, né? Tem life aqui, gente? Puxa. Olha só, jogaram fogo no mim. Não, meu. Peraí. Vai, comida. Ah, não, cara. Um radinho, meu. Puxa, eu não quero um frango, meu. Esperando um frango aqui. Ah, não dá pra acreditar nisso, cara. Eu acho que eu merecia um frango numa hora dessa. Eu achei injustiça isso aí, cara. Muito injusto, cara. Olha o pulo que essa mulher dá, meu. Parece um canguru. Cara, eu merecia um frango ali. Vou matar na manha mesmo. Quero nem saber, meu. Caramba. Eu não resisti. Mas agora não, cara. Ah, era pra tentar dar tudo o negócio. Ai, 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 gente. Olha isso, cara. É muito difícil o jogo, assim, no harddash. No expert, né? É muito desafio, cara. Olha aí. Tem que pular ainda os caras, meu. Como é que esse cara me abraçou, meu? Ah, cara. Não dá pra acreditar nisso. Não para de vir inimigo, meu. Vou sair daqui porque ele vai dar choque em ninguém. Tô falando? Não, fiz besteira. Joguei pro cara pro lado errado, ó. Ai. Não para de vir inimigo, meu. Vem, cara. Por favor, vem pra cima, meu. Não fica me assistindo, não, cara. Parece que... Parece que é uma torcida. Torcida que assiste, cara. Você é um lutador. Tem que vir pra cima. Não fica aplaudindo, assistindo. O cara não vem lutar. Ah. 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 Cara, acho que é torcida, meu. Fica só assistindo. Não. Não. Cara, eu mereço um frango, meu. Ai, peguei. Mereci esse frango, cara. Isso aqui quebra, não. Queria jogar todo mundo do mesmo lado, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que esse cara me acerta, assim, cara? Uma bicudona do nada. Peraí. Ah, não. Tô fazendo besteira, gente. Peraí, peraí, peraí. Cara, eu tô fazendo maior besteira. Vivo com calma. Ah, não. O cara do abraço ficou longe. Mais ainda, meu. Eu acho que tudo tem limite, cara, ó. É como eu tava falando. Esse jogo normal é tranquilo, mas no Hard Dash, ou seja, no Expert, ele é bem complicado. É um jogo longo. E, cara, é muito complicadinho aqui essa parte. Cara, na manha mesmo, ó. Tinha que acabar os inimigos, gente. Tem muito inimigo. Agora eu consigo arralar ele. É, agora que ele tá no final. Pronto. Ai, gente, o meu braço tá doendo. Nossa Senhora. Cara, tinha que ter um life aqui. Eu acho que eu merecia, né? É muito difícil agarrar ele, ó. Cara, é muito difícil, cara, ó. Eu acho. Peraí. Cara, eu vou fazer a covardia, será? Não. Vou voltar com ele, tá? Vou só no início aqui pra dar uma espantada nele. Daqui a pouco ele vem pra cima. Vem, não roda não, cara. Não roda não, não roda não. Não roda não. É muito ruim acertar esse cara, meu. Não roda não, por favor. Você não roda. Ah, caralho, tá rodando, meu. É muito ruim acertar ele. Isso que é o problema. É muito ruim acertar ele. Queria brigar com ele, só que eu tô com medo de enfrentar ele no braço, cara. Tô com três vidas. Pra perder três vidas é rapidinho aqui. Vamos arriscar um pouco, vai. Vamos lá. Vai ficar longe agora. Ai, cara, ele me acertou de novo. Tá, pelo menos eu não comprei um bom nele aqui. Não, cara, ele me acertou. Não, cara, eu vou acabar fazendo game over, ó. Porque eu tô... Tenho que ter paciência mesmo, cara, ó. Não, cara. Porque é muito difícil acertar esse cara, entendeu? Isso que é o problema. Daqui a pouco ele começa a dar os giratórios sem parar. Aí já era. Deixa eu deixar ele dando giratório, aí eu vou pra cima. Daqui a pouco ele começa. Ai, ai, ai. Cadê ele? Cadê ele, cara? Cadê ele, cara? Tá muito ruim de enxergar. Cara, eu vou dar pela ação com ele assim, ó. Mas agora ele vai começar. Agora ele vai começar. Agora ele vai começar pela lá. Agora eu vou ter que lutar com ele. Não tem jeito, cara. Ah, eu tô falando, cara. Quando ele faz isso, é muito complicado, cara. Agora vai começar pela ação dele. Não, 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 não. Pulou. Não, cara. Tô tendo faminha. Não, 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 não. Não risca, não. Não risca, não. Vou acabar morrendo. Vamos assim mesmo. É um cara ruim de acertar, meu. É muito difícil acertar um golpe nele. Ai, eu tô fazendo isso aqui, cara. Porque é fogo. Só mais uma. Pronto. Nossa, cara, eu tive que apelar, meu. Mesmo assim, foi um sufoco. Porque assim, dá pra lutar com ele na mão, mas, cara, é muito difícil acertar esse cara. Eu acho muito difícil, né. E aí conseguimos, gente. Mais uma gameplay pra nossa coleção aí, né. Dessa vez um mega clássico aí. Continuação da série Final Fight. Nós jogamos já o Final Fight 1. Eu joguei do início ao fim o 1 e zerei também, né. Mostrando o passo a passo do game. E agora, pra dar sequência, não podia faltar o Final Fight 2. Só que nós geramos no Expert, né. Expert é bem mais complicado, como eu falei. Qualquer vacilo, a pessoa já era. Você não consegue zerar, não. Pode ver que eu fiquei no limite. Claro, tem continues, tudo mais. Né. Zerei se eu pegar o continue. Mas fiquei faltando duas vidas pra eu fazer... Pra morrer, pra pegar o continue. Então, é um jogo que não é tão simples quanto parece na dificuldade de Expert. Então, conseguimos salvar aqui, né. A noiva do Guy, ou Gui, né. Como algumas pessoas falam também. E o sogro dele, né. Que é também o sensei do Gui, né. O mestre. Então, nós salvamos eles aí. E aí aparece o final. Mais uma vez, vencemos, né. A gangue Mad Gear. Eliminando o Reto, né. Que foi esse chefão que dá esse giratório aí. Ele foi o novo chefe eleito após a derrota do Belger. E aí, nós conseguimos vencer. Então, finalizar mais uma gameplay aqui. Dessa série de briga de rua que eu acho incrível. E aqui, é o final verdadeiro, como fala, né. O Expert, que tem o final verdadeiro. As outras dificuldades não tem. Algumas informações, como estão aparecendo aqui na dificuldade Expert. Aí, o Guy. O Guy, na verdade, ele ficou sabendo que a noiva dele e o sogro foram sequestrados. Depois que a missão estava praticamente acabando. Aí, ele falou. Porque ele estava viajando, fazendo alguns serviços externos. Aí, depois que ele descobriu que eles salvaram. Aí, agradeceu muito o Hagar. O Carlos e a Maki por ter feito essa empreitada. Então, é isso, pessoal. Mais uma gameplay zerada. E vamos, em breve, jogar outras jogatinas da série. Beleza? Então, apertar Start aqui. E zeramos mais uma jogatina. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima gameplay. E aí. E aí.